Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, hoje a dica é sobre condução de samba. Me perguntaram lá no Stories como eu faço para conduzir o samba rápido, como eu uso a minha mão direita. Se eu estudo aquela condução que normalmente o Batera do Ribeiro, o Celso de Almeida, eles têm essa técnica de conduzir preenchendo todas as notas, o samba em dois por quatro, óbvio. Então, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Para você conduzir isso aqui bem rápido, é óbvio que você tem que estar com a técnica em dia, estudando e praticando isso dessa forma. Eu não sou um cara que vivo tocando sempre samba, né? Não respiro esse som, não trabalho com esse som. Então, quando eu preciso fazer, e preciso fazer rápido o samba, tem uma forma que eu uso, que eu queria deixar essa dica com vocês. que é substituindo cada nota que entra na mão esquerda, eu tiro a mão direita. Como seria isso? Suponhamos que todas as notas aqui, ó, da mão direita, vai estar... 1, 2, 1, 2... Eu vou colocar a nota esquerda, a mão esquerda, e vou tirar a mão direita. Então, eu vou pegar um desenho básico, basicamente um padrão, só para poder explicar isso, vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Cada hora que eu ponho a mão esquerda, eu vou tirar a mão direita. Então, em vez de 1, 2, 3, 4, no primeiro tempo, vai ficar 1, 2, 3, 4, como se fosse o paradido, 1, 2, 3, 4. Eu estou explicando um desenho, um padrão, mas não é uma única forma de fazer, é claro. Eu só escolhi esse desenho para poder exemplificar melhor. Então, a primeira parte, o primeiro tempo ficaria 1, 2, 3, 4. O segundo tempo ficaria 1, 2, 3, 4. O terceiro tempo ficaria o mesmo desenho do 2, 1, 2, 3, 4. E o 4, para finalizar, ficaria o inverso, a mão começando. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? Fazer um pouco mais rápido colocando o bumbo. Isso devagar, não tem necessidade de fazer dessa forma. Era só colocar todas as notas. Mas se tiver que fazer isso muito rápido... 1, 2, 1, 2, 1, 2. e já fica muito mais difícil fazer preenchendo todas as notas então é uma eu costumo dizer que é uma substituição aonde você colocar a mão esquerda você tira a direita é isso com esse desenho que eu passei dá pra você fazer uma levada utilizando até os tambores também se você quiser né fazer um pouco mais lento aqui ó ok é mais ou menos dessa forma que eu penso para poder tocar o samba rápido espero que tenham gostado dessa dica aí é se embora estudar Deus abençoe vocês valeu acho que